O Botafogo segue com o nome do seu novo treinador indefinido, mas o torcedor já decidiu qual é o profissional de sua preferência para assumir o Botafogo. A torcida tem feito campanha para Daniel Garneiro, ex-treinador do Olimpia, e a gente vai falar, obviamente, sobre isso aqui no Resilvo Negra. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, não se esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, mas deixa o seu like, o seu comentário e compartilha esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Resilvo Negra de hoje. O meu nome é Cadu Barbosa e bora para o vídeo. O Botafogo segue perdido no mercado, atirando para todos os lados, sondando os técnicos de todas as idades, todos os estilos de jogo. Já surgiram todos os nomes possíveis no noticiário do clube, desde Vanderlei, Luxemburgo e Abel Braga, até Ramon Menezes, Argel Fux, Alexandre Galo, enfim. Você vê pelos nomes que vêm surgindo que o Botafogo está sem linha nenhuma, lógica, na procura por treinador. Mas o torcedor já definiu o seu nome favorito e, inclusive, está fazendo campanha por ele. Daniel Garneiro, ex-treinador do Olimpia do Paraguai, deixou o Olimpia recentemente, inclusive. Por lá, ele montou um time extremamente ofensivo, que tinha uma média superior a dois gols por jogo. Ele ficou três anos e, nesses três anos, ele conquistou quatro campeonatos paraguaios. Porque no ano de 2018, quando ele chegou, ele chegou na reta final do campeonato lá de 2017 e 2018. Então, ele conseguiu, mais ou menos, ganhar dois campeonatos no mesmo ano e, por isso, ele ganhou quatro campeonatos nacionais em três anos. Ele conquistou o tetracampeonato. Essa é a palavra que eu estava tentando lembrar. Ele foi tetracampeão paraguaio. Obviamente, sendo tetracampeão paraguaio, era a figurinha carimbada na Libertadores todos os anos. Média de gols muito alta, enfim. Esse é o treinador apontado pelo torcedor como o seu favorito nesse momento. A hashtag Graneiro no Botafogo. Desculpa, Graneiro não. Garneiro no Botafogo é um dos assuntos mais comentados no Twitter desde ontem. Então, o torcedor está fazendo essa campanha. O Daniel Garneiro está livre do mercado. Ele foi oferecido ao Curitiba recentemente, só que o Curitiba não conseguiu acertar com o treinador, tanto que o Curitiba já até anunciou lá o Rodrigo Santana, ex-Atlético Mineiro, como comandante lá do clube. E o Botafogo, oficialmente, nesse momento, recusa a ideia de trazer o Daniel Garneiro. O Botafogo queria um técnico estrangeiro lá no início, mas depois o Botafogo decidiu que, nesse momento, o clube precisa de resultados a curtíssimo prazo. E, além disso, o Botafogo não terá tempo para treinar por conta da pandemia. Está jogando todo sábado, todo final de semana e meio de semana, sem parar. Dificilmente a gente, desde que começou o Brasileiro, a gente só teve uma semana de treinos, que foi essa última aí, antes da partida contra o Goiás. Então, o Botafogo entende que trazer um técnico estrangeiro nessa situação, onde ele não vai ter tempo para treinar, nem se adaptar ao futebol brasileiro, seria um suicídio. Então, o Botafogo, postura que eu discordo nesse momento, está bloqueando a ideia de negociar com estrangeiros. Então, apesar da vontade da torcida, hoje, nesse momento, o Daniel Garneiro está descartado. Mas, pela pressão que o torcedor pode estar fazendo, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Alexandre Galo, só que é o contrário. O Botafogo iria contratar o Alexandre Galo, mas não contratou pela pressão da torcida. Com o Garneiro, eles não querem contratar agora, mas podem acabar mudando de ideia com a pressão da torcida. Então, continua lá nas redes sociais, no Twitter, joga a hashtag, compartilha com os amigos, comenta na foto do Garneiro, comenta nas fotos do Botafogo, enfim. A pressão do torcedor do Botafogo, a gente tem vários exemplos aí, positivos e negativos, da saída, da não chegada do Alexandre Galo, da saída do Paulo Autuori, da chegada do Ronda, da chegada do Calu, tudo isso foi comandado pela pressão do torcedor. Então, fica ligado que qualquer novidade nesse sentido, a gente traz aqui no nosso canal. Não se esquece, antes de fechar o vídeo, de se inscrever aí, deixar o seu like. Passa também na loja do resenhaovinegra.com.br para comprar produtos oficiais e licenciados do Botafogo. Segue a gente nas nossas redes sociais e passa também no nosso site de notícias, resenhaovinegra.com.br. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.